Música Fala galera, firmeza chapacas aqui trazendo mais vídeo, mais um vídeo rapaziada pra poder pedir a opinião de vocês né Pra quem assistiu o vídeo de ontem, tá ligado né mano, que eu trouxe pra vocês aí em relação a qual moto comprar na série nova do Vida Real né A terceira temporada que está a sucesso rapaziada, tô gostando demais fazer essa temporada Porque pra mim é tudo novo, tudo que eu estou fazendo é novo galera, então eu tô gostando bastante E estou vendo que vocês estão gostando também pelos resultados de visualizações e curtidas Então se você tá curtindo, já deixa aquele likezão nesse vídeo e comenta nesse vídeo aqui, beleza rapaziada Galera se liga só, estamos com o personagem Adriano aqui, beleza mano Quero mostrar pra vocês, estamos aqui na nossa rodoviária né, porque o Adriano não tem dinheiro né mano Então ele tem que andar de ônibus, só que isso hoje ele vai estar de fusca porque ele tem que mostrar uma parada pra vocês insana rapaziada Vocês vão ver a gente utilizando bastante também galera, essa rodoviária viu mano, a gente vai utilizar bastante aqui pra poder viajar Se tudo der certo a gente vai ter um mapa bem diferenciado aí mais pra frente, que eu vou estar trazendo uma outra cidade pra vocês E a gente vai estar utilizando essa rodoviária pra poder estar viajando, beleza? Galera é o seguinte mano, como vocês sabem né mano, o Adriano já está devendo um dinheiro pra Dona Maria lá da comunidade né mano E aí, qual que é a pegada? Ele vai... eu não posso falar, não posso dar muito spoiler aqui né mano Não posso comentar também muita coisa sobre a série porque vocês tem que assistir a série pra vocês poderem entender o que está acontecendo Mas, de imediato, em breve o Adriano vai ter que arrumar uma nova casa né, um novo lugar pra ele poder morar E esse lugar galera, como a intenção agora é com o Adriano ir trabalhando né mano, conseguir dinheiro né, melhorar daqui 3 meses Não 3 meses na vida real, e sim 3 meses no vida real que é o jogo, passa bem mais rápido né galera, do que na vida real Ele vai voltar né, vai voltar não, vai começar a ganhar um aumento né, porque até então o Adriano está de castigo né, 3 meses de castigo no serviço de coleta de lixo dele Né, por conta daquele safado do pilantra lá da casa lá, enfim, pra quem assistiu o vídeo sabe, quem não assistiu Assista aí os vídeos anteriores pra vocês poderem entender o que eu estou falando, beleza? E é o seguinte rapaz, vamos até cortar pro outro lado aqui mano, porque Como ele vai ter que ter uma casa nova né mano, ele vai ganhar mais, se ele precisar comprar uma casa mais da hora né mano Pra poder ter uma... uma... um conforto melhor né, pra ser mais exato né mano Pra poder ir crescendo aos poucos, como eu disse né mano, esse vídeo aqui ele não vai ficar milionário, não... Nesse vídeo não né, nos outros vídeos não vai ficar milionário, não vai ficar rico Ele vai ganhando dinheiro aos poucos, vai melhorando a condição dele aos poucos, beleza? Não vai ser igual no meu outro, na minha antiga temporada galera, nas duas... Na primeira e na segunda temporada não vai ser igual né, porque naquelas lá o meu pessoal ficou milionário Aí não tinha mais o que fazer, só comprar uma carro e etc Aqui ele vai batalhar pra conseguir as coisas viu galera, e conforme vai conseguindo ele vai perdendo É... enfim rapaziada, é... ele vai precisar morar em uma outra... em outro lugar né Então pra isso galera, estamos com um mapa top aqui pro Adriano poder fazer o nosso... o seriado dele Olha que legal rapaziada, agora que eu tô vendo isso aí ó Não tinha visto esse bagulho não mano, essas animações aqui eu nem... nem tchum E como ele vai ter que conseguir uma casa nova, a Aura Mods conseguiu um mapa sensacional pra gente tá utilizando galera nos próximos episódios Quer ter um mapa exclusivo pro seu servidor? Quer ter um mapa pra sua série de gravação? Beleza mano? Faz o seguinte, aqui na descrição vai ter o canal deles, vai ter o Instagram, tá? E se eu não me engano o Discord deles estão aí também Clica aí no Discord ou no Instagram até, tá? Até mesmo no canal deles, conversa com eles se você tem um projeto Eles tem bastante mapas lá pra vocês poderem tá utilizando na série de vocês E se você quiser um mapa exclusivo, eles fabricam também pra você, tá? Da forma que você desejar Você passa pra eles, faz o modelo 3D e já te entrega o mapa pronto pra você poder utilizar Você não vai precisar fazer mais nada, apenas jogar no seu servidor e startar ele no CMD Beleza? Então se você quer um mod de qualidade, pode chamar o pessoal, tá aqui na descrição Mano, eles fazem impressão bacana E quem for pelo Chapax vai ter desconto Eles não me falaram isso, mas pode ter certeza que vai ter desconto Vai chegar lá, ó, vem pelo vídeo do Chapax Quero um descontinho aí de 5 ou 10% Eles vão dar um descontão bacana pra vocês Então qual que é esse mapa? Vocês já devem ter visto aí na thumb, né, rapaziada? É um condomínio, mas não é o condomínio Igual era na última temporada, né, mano? Que era um condomínio de casa É condomínio de apartamento, rapaziada E daqui vocês já estão vendo, ali, ó Olha onde que ele é, o condomínio, ó Se liga só É bem aqui, rapaziada Próximo morrão, né? A favela fica ali no fundo, ó Como você pode ver, tá aparecendo ali Beleza? Falta eu colocar uma outra favelinha aqui no início Pra poder completar com aquela ali de trás Mas se liga só, galera Esse aqui é o condomínio brabo, rapaziada Se liga só, manos, ó Saca? Vamos até enquadrar aqui pra vocês poderem ver Que bagulho doido, mano Olha isso aí, manos O bagulho é sensacional, rapaziada Vamos lá, rapaziada Se liga só, manos Na verdade, vamos parar com o carro lá dentro, né? Pra vocês poderem já ver que o negócio é zica, rapaziada Se liga só, manos Vamos lá, ó Tá aqui o condomínio Aura Mods Beleza, mano? Número 369 naquele modelinho Aqui vai ter logo a recepção Logo, no caso, o porteiro, né? Vai ficar aqui pra poder tomar conta, né, mano? Vocês podem ver que o bagulho é cheio de luz, ó Tem câmera pra todo lado aqui Protegendo o condomínio São três prédios, viu, rapaziada? Ó, um na esquerda e dois na direita Ambos têm interna Ambos têm estacionamento, rapaziada Porém, só o do lado esquerdo aqui Que tem a interna com Com Móveis, né, mano? Que está mobiliado Né? Os outros não estão mobiliados Mas aí você pode mobiliar da sua forma Eu já vou pegar o que está pronto Pra eu não perder tempo de montar, né, rapaziada? Mas se liga só, manos Saca só O estacionamento aqui, pelo que a gente vê Dá pra ver, ó Dois Quatro Seis Sete carros cabem aqui Beleza Mas no caso aqui deve ser Carros e motos Não sei, né, mano? Mas enfim É, como vocês podem ver, né? Duas entradinhas aqui, ó Do estacionamento Mas pelo jeito só um portão abre Que é esse aqui Tá? E uma passagem a pé Aqui, ó Eles poderiam ter colocado pra abrir Vou até dar essa opinião pra eles aí Esse portão não abrir E esse aqui abrir Por quê, rapaziada? Eu falo isso Ó, se liga só Ó Deixa eu ver Ah, não Aquele aí ele já fica aberto, ó Pode parar Ele já fica aberto Mas fica legal Seja que ele fechasse E aquele ali abrisse Porque na hora que eu chegasse aqui Pra poder passar na portinha Esse aqui ia manter fechado Mas depois eu vou passar lá Pra eles poderem ver, tá? Mas eu acho que eles vão assistir Meu vídeo É capaz deles também Fazer essa parada Que fica legal Porque aí quando você vai passar aqui, ó Na portinha O portãozão não abre Fica bem bacana Tem esse problema do GTA Quando você vai passar na portinha O portão do lado do canto Ele já abre Se liga só Tem duas escadas, rapaziada Tem uma ali e outra aqui, ó E é logo no primeiro andar aqui, galera Tem mais andares pra cima, né, mano? Só que é logo esse aqui, ó Primeiro não Segundo andar Esse aqui é o apartamento Que não está mobiliado, tá vendo, ó? Ele é igual o outro, ó Ele tem tudo Tem banheiro, paipum Só que não tem cama Não tem nada, rapaziada E hoje eu vou morar no segundo andar Que é esse aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Eu vou morar nesse aqui, galera, ó Esse aqui Bom, vou morar, né? Aí vai depender de vocês, né, mano? Vocês vão comentar aí Vão chegar aqui nos comentários Pra comentar se eu vou morar aqui ou não, ó Se liga só Já tem um pessoal aqui, né, mano? Na cama Na cama não, no sofá Mas, ó A salinha Salinha não Na cozinha, naquele modelinho Já mobiliada Naquele naipão Pô, isso aqui Pro personagem Adriano É perfeito, rapaziada A sala Olha o tamanho da televisão Daqui já é um luxo pra ele Na realidade, viu, galera? Eu já acho que isso daqui É um luxo, mano Ó Tem um aura mod aqui Nas paredes, né, mano? Ó, bem bacana Os negocinhos aqui, ó Pra tomar Um cafezinho Naquele naipo O banheiro Né? Já sabe, mobiliadinho Aqui, banheiro, ó Daquele Ah, dá pra colocar Esse pau um chuveiro aqui Eu acho que eu consigo pegar Da outra casa Tem um mod de um chuveiro Brasileiro mesmo Ó, mó brabo Aqui é um quarto, rapaziada Ixi, lá é ele O maluco esperando aí As ideias do velhinho aí, ó Aqui é um quarto, né, galera? Aqui de frente É uma salinha De trabalho, né? Como você pode ver, ó Tem um computadorzinho Aqui pra você poder trabalhar Naquele modelinho Ou então, galera Ao invés de eu pegar Esse aqui, pronto Eu posso pegar um Que não tem nada, né, mano? Aí eu só compro uma cama Compro um sofazinho, né? Aí fica aquela casa vazia, né? Eu acho que ficaria mais realista Fazer dessa forma, galera Pegar uma Um apartamento Que não tem nada, ó Aqui é uma suíte, né? Já vem um banheiro junto, ó Eu acho que ficaria mais Nessa forma de você alugar Um apartamento Que não tem nada, nada, nada Então, galera Esse aqui é o apartamento, ó Vamos ver se a gente consegue Na sacada aqui Eu não sei se a sacada abre, mano É, a sacada não abre Daria pra fazer pra abrir também Vai ficar bacana A gente ir ali na sacadinha, né, mano? Mas, ó Muito top esse mod, rapaziada Vou até mostrar pra vocês aqui Um pouquinho mais ali, ó Que aqui nesse quartinho aqui Ao invés de ter computador No meu caso, galera Eu posso estar colocando Alguma outra coisa, né? Sei lá, mano As coisas que eu vou achando No lixo Não sei, mano Aí vai depender de vocês Comentar aqui E me dar uma ideia Pra ver o que a gente faz Viu, galera? Mas, assim Eu acho que ficaria bem bacana A gente ter Um apartamento aqui, né? E aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui Aqui tem outro apartamento, ó Deixa eu vir pra mostrar pra vocês, ó Só que assim Vazio, galera Aí vocês decidem Eu já coloquei na minha cabeça, galera Que a minha ideia é pegar Não A minha ideia é essa Mas eu vou pedir pra vocês Comentarem isso também Vamos lá Então eu preciso que vocês comentem Duas vezes aqui nesse vídeo aqui, galera Nos comentários desse vídeo Devo Assim que eu sair da comunidade lá Da favela, tá? Assim que eu sair da favela Pra ser mais exato Assim que eu sair da favela Eu devo Tentar alugar Um apartamento aqui Ou não Tá? E se eu alugar O apartamento Aqui Eu pego O apartamento Que já está imobiliado Só que eu acho que ficaria muito mais É um pouco fora da realidade Ou eu pego Um apartamento Que não tem nada Por dentro Aí eu vou Arrumo uma cama Arrumo um fogão E ponho lá Aí eu fico vivendo Minha vida ali Só com uma cama E um fogão Tá ligado? Até as coisas Melhorando A gente ir comprando Imóveis Pra Imóveis não Comprando móveis Pra gente ir imobiliando Nossa casa Né? Nosso AP E deixando ele filé Beleza? Então vocês vão comentar aqui Galera O que eu devo fazer Devo alugar um apartamento aqui? Sim ou não? E se eu alugar Devo alugar aquele Que já está pronto Que já está pronto Ou um que não está pronto Pra gente poder fazer tudo do zero Beleza galera? Esse é o vídeo que eu queria trazer pra vocês hoje Pra vocês poderem opinar Como eu disse Essa temporada Eu quero Envolver bastante vocês Que me assistem Porque vocês tem bastante ideias Que ficaria legal A gente trazer pro seriado Pra deixar ele mais realista Então esses vídeos Que eu estou trazendo assim Nesse formato Pra vocês poderem escolher Já é um motivo a mais Pra gente poder tentar Deixar mais realista Nossa série Beleza? Então comenta aqui Já deixa aquele likezão Se inscreve no canal Se você chegou aqui E você é novo Clica aí em se inscrever E tamo junto galera Até o próximo Vida Real E é nóis Fui! E aí